Boa noite pra quem eu não dei boa noite. Hoje vocês vão ter que falar um pouquinho, tá? Porque a gente vai resolver as questões das nossas atividades, né? Das 10 questões. E aí, vocês abrem o áudio e respondem a primeira questão, tá? Eu não tô com as questões aqui, então eu vou ter que precisar que alguém leia a primeira pergunta e responda, tá? Não tem problema se estiver errado, a gente tá corrigindo, tá bom? Não tem problema. Vamos pra primeira questão. Aline. Aline, Pamula. Oi, você pode responder, falar pra gente, ler a questão e responder pra gente primeiro? Tá. O que é a ciência? Aham. É a atividade que propõe a aquisição sistemática do conhecimento sobre a natureza biológica, social e tecnológica. Isso mesmo. Todo mundo fez igual, né? A questão 2, quem é que vai responder pra gente? Fran, Fabrícia? Qual a principal função da ciência, né? A principal é o aperfeiçoamento do conhecimento em todas as áreas para tornar a existência humana mais significativa. Isso mesmo. A ciência tá aí pra gente poder estudar, pesquisar, experimentar, tá? E dar uma importância, dar significado pra todas as áreas do nosso conhecimento, tá? Pode ser física, pode ser química, na área da saúde, tá? Então, essa é a principal função da ciência, né? Aperfeiçoar todos os nossos conhecimentos em qualquer área, tá bom? Questão 3. Naila, você fez? Fez. Diz pra gente aí a questão 3. Um momento. Diferencia a ciência antiga da ciência moderna. A ciência antiga era baseada na lógica, e a ciência moderna baseada na experimentação e observação. Isso mesmo. Certinho. Bem resumido e claro, né? A ciência antiga, ela era baseada na autoridade, né? A questão, no caso da autoridade, eu citei como exemplo Aristóteles, né? Usava aí a lógica. Então, a ciência antiga não exigia essa experimentação, essa pesquisa, esse estudo avançado, como é no caso da ciência moderna, né? Que exige aí a questão da observação, da experimentação, né? Tanto nas áreas físicas, astronômica, química, tá? Então, essa é a grande diferença entre a ciência antiga e a moderna, que a antiga era baseada na lógica. A moderna, ela exige da gente uma observação, a experimentação, os testes, tá? Próxima questão. Quem vai falar pra gente? Lecilda, cadê você? Cláudia, quais as três formas de aquisição de conhecimento? A intuição, o empirismo e razão. Isso mesmo. No caso da intuição, né? É aquela que é função da mente humana. Todo mundo vem com a intuição. Isso é algo natural, tá? Vendo, não precisa ter formação científica, técnica, tá? Não precisa ser nenhum estudante matemático, físico, pra ter a intuição, né? Todo mundo já nasce com ela, tá? O empirismo... Pessoal, Erika, deixa eu só tirar uma dúvida. Era só pra citar ou era pra explicar também cada um? Não, pode citar. Eu tô só frisando aqui pra gente entender cada um, tá bom? Quando for pra descrever, eu coloco pra vocês descreverem, tá bom? Tá, tá ótimo. No caso do empirismo, né? O nome já significa experiência, né? Onde diz aí que o nosso conhecimento vai ser obtido não mais pela intuição, né? Por esse pensamento aí natural do ser humano. E sim através de experimentações. Eu vou construir, eu vou montar, eu vou testar, eu vou medir, tá? E a razão, né, é aquele que diz que o conhecimento, ele vai ser verdadeiro somente quando ele é logicamente necessário e universalmente aceito. Ou seja, todo esse trabalho, né, de observar, de experimentar, de ter a intuição. A razão, ela diz que só vai ser verdade se todo mundo conhecer e concordar, tá? Próxima questão. Quem vai responder? A FIF, o Leonir... A número 5, a senhora que eu vou responder, né? Foi? Foi. Então, pula pra... Qual era a 5? No caso, o que diz... Cada um, né? Foi? Era o que diz cada um, né? Não, a número 5 é o que diz o empirismo, né? É, no caso... Ah, tá, tá. Pode ir pra próxima, então. Não, não, não. Qual é a outra depois de falar sobre o empirismo? É a diferença da ciência pura e da ciência aplicada, né? Isso, então. Eu acho que... Qual é a diferença? É pra eu responder? Pode ser, se você quiser. Ciência pura são os ideais, seu método é a dedução e seu crítico de verdade e a consistência ou não de seus anunciados. Todos os anunciados são analíticos, teoremas, portanto, ciência pura é a dedução e teoremas e a ciência aplicada é baseada em observação e experimentação. Isso mesmo. A ciência pura são aqueles dos ideais, né? Que são os teoremas e as aplicadas são as observações e experimentações que estão aí predominantes nas sínteses, tá? Certo, Leonir? Próxima questão. Lá, Fifi, cadê você? Cheguei, peraí. Vou responder essa aí. O que é metodologia científica? Aí eu coloquei... Não sei se tá certo, né? É um conjunto de abordagem técnico e processo utilizado pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetivo do conhecimento de uma maneira sistemática. Isso aí. Isso aí. Metodologia científica. E a próxima questão, o que é que perguntam? Deixa eu ver aqui qual é a próxima questão. Diferencia hipótese de modelo. E aí, qual é a diferença de hipótese para modelo? A hipótese afirmação ainda não comprovada sobre algum fenômeno e a modelo, a descrição formal e o fenômeno que pode ser utilizado para testar novas hipóteses e fazer predições? Exatamente. Uma hipótese é... A gente conhece bem essa palavra, né? Onde a gente não tem nada comprovado. A gente imagina que seja daquele jeito, né? Suponhamos, é uma hipótese que seja assim. Já o modelo, a gente vai descrever formalmente um fenômeno, né? E aí vai ser utilizado para... Essa descrição vai ser utilizada para a gente criar novas hipóteses, né? Fazer novas predições e o ciclo iniciar-se novamente, tá? Tem mais alguma questão? Tem mais duas, né? Tem mais duas. Qual é a próxima? Cadê a Fabrícia? Vai, Fabrícia. É a 9, é? É. Diferencia e estudo observacional de estudo transversal. Isso. Observacional, coleta de dados sem influenciar os eventos. E transversal, coleta dos dados no único instante no tempo, obtendo um recorte momentâneo do fenômeno investigado. Isso. E a última? O que se faz na pesquisa qualitativa? E aí? A pesquisa qualitativa reúne dados que são coletados de forma narrativa, como diários, questionários abertos, entrevistas e observação, que não são codificados usando o sistema numérico. Isso aí, gente. É da onde a gente vai dar início hoje e relembrar, né? Essa questão de pesquisas, né? Nós temos dois tipos de pesquisas, tá? Elas podem ser divididas aí da forma que os dados são adquiridos, tá? Então, esses dados, eles podem ser qualitativos ou quantitativos. Os qualitativos, como a Fabrícia respondeu agora pra gente na última questão, são aqueles coletados de forma narrativa, né? No caso, como diários, a gente faz questionários, né? Entrevistas, a gente observa. Então, é tudo escrito, tá? Alguém descrevendo o que aconteceu, a pesquisa, tá? No caso da quantitativas, o nome já tá sugerindo pra gente que sejam dados que apresentam sistemas numéricos, né? Podem ser gráficos, tá? Códigos, tá? Quantidades em números, tá bom? Então, são os dois tipos aí de análise e dados, tá? Qualitativos, são aqueles de forma narrativa, a gente pode dizer. E os quantitativos, reúnem dados aí que podem ser codificados de forma numérica, tá bom? E aí, por último, né? Na última aula, a gente viu quais são os tipos de trabalho utilizados nas pesquisas acadêmicas, né? Em primeiro, aí, nós temos o resumo, que a gente também pode chamar de sinopse, né? Que é voltada a uma comunicação oral. E ele pode ser publicado também como um texto de uma produção científica, né? A gente não pode confundir ele com uma simples redução da quantidade de palavras de uma obra. A gente vai interpretar, pegar tudo que existe lá dentro e, de uma forma clara e objetiva, a gente vai fazer o resumo. No caso da resenha, ela vai um pouco além do resumo, né? É um trabalho acadêmico que vai levar aí a síntese de um livro, de uma obra. E vai ser adicionado nessa resenha aí comentários informativos, né? Ou críticos, tanto faz, tá? Sobre o conteúdo da obra, do filme, né? Do livro, tá? Na resenha e resumo, a junção dos dois, né? É um texto que ele vai se limitar a resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo, de um filme, tá? De uma peça de teatro, mas ele não vai dar crítica nem julgamento de valor, tá? Ele vai informar sobre o objetivo principal, né? Ele vai informar o leitor, o telespectador, tá? Sem críticas, tá? No caso da resenha crítica, é que a gente vai fazer isso. Além dele resumir o objeto, a peça, o livro, né? Você vai fazer uma avaliação sobre ela, né? Uma crítica, apontando alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos, tá? É um texto aí de informação e de opinião, tá bom? A gente pode denominar também como recensão crítica. Então, se eu pedir pra vocês, em vez de fazerem um resumo, né? Dos artigos que geralmente eu peço pra vocês estudarem, eu pedir pra vocês fazerem uma resenha crítica, não vai ser do jeito que vocês fazem, só resumindo o que tem dentro do artigo. Vocês vão resumir, né? O conteúdo que nós temos lá, tá? Mas você também vai expressar a sua opinião sobre o assunto, tá bom? Então, no caso da resenha temática, né? Deixa eu só ir passando aqui. No caso da resenha temática, é aquela que eu vou falar de várias obras, né? De vários textos, ao mesmo tempo, em que todos têm o mesmo assunto em comum, tá? E o objetivo desse trabalho é fazer um paralelo entre as suas ideias, né? Entre as ideias que esses artigos, que essas peças, que essas obras possam passar. Lembrando que todas falam do mesmo, estão aí com o mesmo objetivo, né? Eles estão falando do mesmo assunto. Perdão, não é com o mesmo objetivo, eles estão falando do mesmo assunto. E aí, quando você vai fazer essa resenha temática, você vai ler todas as obras, ou assistir os filmes, ou as peças, não importa, né? O objeto de trabalho. E aí, você vai fazer um paralelo das ideias passadas pelas obras. E aí, você vai opinar sobre cada uma delas, tá? É a resenha temática. Lembrando que todas as obras, os objetos de estudo, eles têm que estar falando da mesma coisa, tá? Só que cada um com sua particularidade, tá? E o modelo da resenha de filme, né? É aquele menos pedido na faculdade, mas ele é importante em algumas licenciaturas, tá? Geralmente, o objetivo dessa resenha é destacar algum aspecto teórico que esse filme vai passar, né? E relacionar esse aspecto com algum personagem do filme, né? Com o roteiro, tá? É o caso da resenha de filme. O relatório, né? É um documento técnico que ele vai revelar o andamento de alguma pesquisa. Então, o professor passou pra você fazer uma pesquisa mais elaborada, de um artigo científico, por exemplo. E ele te pede um relatório. Nesse relatório, você vai aí fazer uma avaliação de como que tá o andamento do seu trabalho, tá? Ou também de como que tá a situação no caso de estudantes com bolso de estudo. É um documento que dá pra examinar a qualificação do estudante, tá? O artigo, que é o que a gente mais tá trabalhando, que eu passo pra vocês, é um tipo de trabalho acadêmico aí, que é resultado de investigação, de testes, de pesquisas, né? Diante de algum tema específico, né? De algum objeto único de estudo. Então, a gente vê que os artigos, eles sempre têm um objeto de estudo específico, tá? A gente pode ver aí objetos de estudo, é saúde mental, né? A gente pode ver sobre covid-19, a gente pode ver artigos científicos sobre geografia, a gente pode ver artigos científicos sobre matemática, sobre a sociedade, sobre cultura, né? Então, o artigo vai ser aí um trabalho, né? Onde vai ser feita uma investigação, toda uma pesquisa, né? Sobre algum tema específico, e aí é feito aquele trabalho, através de investigação, pesquisa, de um único assunto, tá? E, acho que é o último, é o memorando. É o memorando, assim como os outros gêneros, né? Ele tem uma finalidade discursiva específica, né? E é constituído de alguns traços distintos. Geralmente, o memorando, ele é utilizado aí nas empresas, né? Tem uma linguagem breve, precisa, direta, tá? Que ela visa aí uma comunicação, né? Entre as empresas, no meio comercial. A gente, é como se fosse, é um documento, como se fosse, não. É um documento, aonde de forma clara, precisa, eu vou estar informando o que eu quero passar. Por exemplo, lá no CTA, quando eu tô fazendo o planejamento de aulas pra vocês, eu fiz, eu tive que confeccionar um memorando, né? Eu fiz um planejamento de aula até dezembro pra vocês, das disciplinas. E aí, a secretaria, ela precisa saber quais são essas disciplinas pra aqueles alunos que precisam pagar a matéria, pra aqueles alunos que estão devendo, que deixaram de fazer no início das aulas online. Então, eles precisam estar sabendo de quais, qual é esse meu planejamento até dezembro. Então, o que que eu faço? Eu preciso fazer, né? Ter uma informação rápida, precisa, objetiva. Que é dizer, olha, de tal dia, tal dia eu vou fazer essa disciplina, no próximo mês é essa, e depois é essa, e a última vai ser essa até dia tal de dezembro. Então, eu fiz um memorando, um documento rápido, preciso, objetivo, tá? Pra poder enviar pra secretaria. Então, foi uma forma de comunicação no nosso meio lá empresarial, tá bom? E aí, por último, a gente viu sobre a normatização, né? O que que é a normatização? São aquelas normas que foram colocadas aí pela ABNT. O que que é a sigla ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Ela vai estabelecer aí algumas normas que a gente tem que fazer, né? Nos nossos trabalhos acadêmicos, nos nossos documentos, nos livros, nos relatórios, tá? Isso aí, o objetivo dessas normas, né? É facilitar a pesquisa e o acesso a cada tipo de trabalho, tá bom? Então, dentre essas normas, a gente tem até qual papel usar, qual a fonte usar, o tamanho, tá? Quando que a gente utiliza itálico, quando que utiliza sublinhado, as margens, os parágrafos, tá? O formato sempre a gente vai utilizar papel A4, na cor branca, tá? A fonte vai ser essa daí, Times New Roman ou Arial, em tamanho 12. Porque a gente pode colocar o tamanho que a gente quiser. Então, acho que a maioria aqui já fez trabalho no Word, né? A cor sempre preta, né? E aí a gente vê a questão de citações de literaturas, né? De artistas, tá? A gente vê que tem que ter aí as notas de rodapé, tem que ter legenda, né? Quando a gente tem tabela, a fonte tem que estar no tamanho 10, dentro das tabelas, tá? Letras em itálico, a gente vai usar isso somente em palavras de outros idiomas, né? Quando a gente tem que colocar lá uma palavra em inglês, uma palavra em espanhol, a gente não deixa a palavra que seja de outro idioma, igual as outras palavras que a gente fez. A gente coloca em itálico, que é aquela letra mais deitadinha, tá? A questão da margem, a margem tem que estar direita e inferior a 2 centímetros, ou seja, a distância entre o final da folha, né? E aonde começa o que está escrito é de 2 centímetros do lado direito e na parte inferior, né? Do lado esquerdo e superior, no caso, são 3 centímetros. E a questão de parágrafo e espaçamento entre uma frase e outra tem que ser de 1,5 centímetros, tá? Entre as linhas aí. Aí hoje a gente vai ver como que a gente faz essa formatação meio que na prática, na medida do possível, tá? Quem tiver o computador aí do lado, abre aí no Word. Alguém que está com o computador vai me acompanhar nessa aula? Ou vai ser só por aqui mesmo, que eu já tenho uma ideia se eu posso ir mais rápido ou mais devagar? Tem alguém com o computador aí? Professora, eu estou aqui com o computador. Eu estou também. Quem foi que disse eu estou também? Eu, Cláudia. Ah, tá. Beleza. Cláudia, tu que trabalha nessa área aí, na clínica e tudo, já fez formatação de trabalho? Já sim. Beleza. Então, ó. Primeiro a gente vai configurar o nosso computador. Gente, quem não tiver com o computador do lado não tem problema. Tem o printzinho aqui na tela com o que vai aparecer caso você esteja fazendo no computador, tá? Formatação de capa e contra capa. Primeiro a gente configura o trabalho para que quando a gente comece a digitar, tudo fique do mesmo jeitinho, tá? Primeiro a gente vai configurar as margens sugeridas pelas normas, que foi aquelas que eu acabei de citar no slide anterior, tá? A margem direita e margem superior a 3 centímetros e a margem esquerda e inferior a 2 centímetros. Como que vai aparecer? Você vai abrir o Word lá no seu computador e em cima, deixa eu colocar o ponteiro. Lá em cima, ó, tá vendo aqui em cima onde tem o documento 2? É o nome do documento que eu fiz de exemplo lá para vocês. Tem inicial, inserir, aí você vai clicar em layout da página, tá? Clicando aqui vai aparecer várias opções. Você vai clicar em margens, a gente tá configurando a questão das margens. Tá vendo o desenhozinho aqui, ó? É a descrição... Tá, tá. Acharam quem tá com computador aí, layout da página? Clica em layout. Aí você vai clicar aqui em margens, a gente tá configurando as margens do nosso trabalho. Acabou a margens? Beleza. Aí vai aparecer esse outro quadrinho que tá aqui bem na frente do nosso print, tá? Você vai selecionar aí, ó. Dá pra você escrever ou modificar aqui nessas setinhas pra cima e pra baixo. Superior você deixa 3 centímetros. Esquerda você deixa 2 centímetros. Inferior 2. Direita 3. A ordem vai ficar assim. 3, 2, 2, 3. Quando vocês terminarem, as minhas estão fazendo, avisem, tá? Tá? Conseguiram, meninas? Conseguiu, Fabrício? Peraí. Peraí. Layout da página, lá em cima. Margens. E aí escreve. Se o quadro é 3, esquerda é 2, é. Isso. Fica 3 no superior, 2 na esquerda, 2 no inferior, 3 na direita. Colocou essas, essas, esse número, né? Esses centímetros aí, essa configuração das margens, aperta em OK. Pronto, sua margem tá configurada. Segundo passo. Logo após a margem superior da sua capa, a gente tem que colocar tudo em caixa alta e colocar o nome da instituição, tá? Por exemplo, eu fiz o CTA aqui. Isso a gente começou pela capa, tá? O nosso trabalho tem a capa, a contra capa ou folha de rosto, o sumário. Aí é que a gente começa, com a introdução, com o desenvolvimento, tá bom? Beleza. Na nossa capa, a gente tem que escrever em caixa alta o nome da instituição pra quem você tá fazendo trabalho. No caso de, a maioria das instituições, né, no caso de todas as instituições, são as siglas. CTA aqui, né? Você coloca ela em caixa alta lá no começo. Embaixo, a gente coloca o significado da sigla, né? E não precisa ser em caixa alta. E o espaçamento entre essas duas frases, ela vai ser simples, tá? Tá aqui o exemplo no print. No caso aqui, gente, eu não configurei, eu esqueci de configurar a letra, tá? Você vai clicar aqui, ó, do ladinho. É tudo em maiúsculo, é. Oi? É tudo em maiúsculo. O nome CTA aqui, sim. O nome CTA aqui fica em maiúsculo. O significado da sigla não precisa ter tudo em maiúsculo. Fica logo embaixo, assim. E centralizado. Como que você vai fazer isso, gente? Presta atenção aqui, ó. Primeiro, você vai configurar agora, você vai começar a digitar o seu trabalho. Então, você vai configurar ele com a letra que a BNT dá pra gente. Ou é Times New Roman, ou é Arial. Então, tá aqui, ó. Vocês estão vendo o ponteiro apontando aqui, ó. No meu, a letra tá errada, tá calibre, tá? É um tipo de letra, é um formato. Você clica nessa setinha pra baixo, vai aparecer várias letras diferentes. Você escolhe ou Times New Roman, ou Arial, tá? E o tamanho 12. Aí, ó. Aqui tem escrito parágrafo em cima. Aí, você tem essas linhasinhas desenhadas. Essas linhas significam como que vai ficar o seu texto, tá? Essa primeira significa que vai começar aqui no cantinho, e vai parar pelo meio, e vai começar conforme você for fazendo seus parágrafos. Essa daqui é onde a gente vai deixar clicado, ó. Tá vendo que tá alaranjadinho? A gente vai deixar essa daqui pra quando a gente for formatar capa e contracapa, porque a gente quer tudo centralizado. Então, quando a gente quer no meio da folha, a gente deixa selecionado aqui, ó. Essa que tá selecionada aqui é alaranjadinho, tá? Fez isso, escolheu a letra Times New Roman, ou Arial, tamanho 12, centralizou? Beleza. Clica aqui com o cursor no comecinho da folha. Em caixa alta, você escreve CTA aqui, pula pra escrever embaixo. Aí, escreve Centro de Educação Técnica Especializada do Acre, sem ser em caixa alta. A gente já deu início à nossa capa do nosso trabalho, tá? Terceiro passo. A gente faz o nome da instituição, em seguida a gente coloca o nosso nome, tá? Ele vai ser centralizado também, tá? Caso seja mais de um aluno, né? Às vezes tem grupos, são feitos grupos, quando é dois, três alunos, não importa. Os nomes, eles têm que estar em ordem alfabética, tá? Por exemplo, são duas pessoas que vão fazer. É a Cláudia e a Leonir. Eu vou colocar Leonir Taté, é Tateste, né, Leonir? É o nome, gente, chique. Vou colocar Leonir e embaixo a Cláudia? Não, o C vem primeiro do que o L. Então, a gente coloca primeiro o nome da Cláudia, depois o nome da Leonir, em ordem alfabética, um embaixo do outro, ó. No meu caso aqui, eu fiz só o meu, tá? Então, a folha vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Você vai dando espaçamento. Não tem espaçamento certo de uma frase pra outra. Você só vai dando espaçamento e coloca o seu nome aqui. Vai ficar centralizado também, tá? Terminou isso, o que mais que tem que ter na nossa capa? O nome do nosso trabalho, né? O que a gente vai fazer, tá? Você vai deixar em caixa alta o título, né, do trabalho, do texto. E se tiver um subtítulo, né, um tema, a gente coloca em caixa baixa, tá? Dessa forma. Olha como é que tá ficando a capa do nosso trabalho. É só a capa. Oi? Isso daí é só a capa. É só a capa. Ó, nome da instituição em caixa alta. Embaixo, em caixa normal, a gente coloca o significado. Dá um espaçamentozinho, você escreve o seu nome. Dá mais um espaçamentozinho, mais ou menos, um pouquinho abaixo do meio da folha, você vai escrever o nome do seu trabalho. No caso aqui, eu coloquei o nome da disciplina, tá, gente? Metodologia do trabalho científico. O nome do trabalho vai ser em caixa alta também. E caso tenha um subtítulo, a gente vai escrever do jeito que eu coloquei aqui, aula 2, turma 17, tá? Se não tiver um subtítulo, é só em caixa alta desse jeitinho aqui, tá bom? Por último, na nossa capa, né, a gente deixa a cidade e o ano do nosso trabalho também centralizado. Olha como é que fica. Dá um espaçamento. Nas duas últimas linhas, a gente escreve a cidade e o ano, tá? Lembrando que é tudo centralizado. Vocês estão acompanhando? Fabrícia? Sim. Show. Isso é só na capa. Agora a gente vai para a contracapa. Na contracapa, a gente não vai mais colocar o nome da instituição. A contracapa, ela começa com o seu nome, porque é você que está fazendo o trabalho, a contracapa começa com o nome do autor do trabalho, tá? O certo é a gente escrever em caixa alta, desta maneira. Percebe que a capa ficou aqui em cima, terminou com Rio Branco Acre 2020, o ano, né, de que você fez o trabalho. Essa segunda folha aqui, ó, é a contracapa. A gente chama de folha de rosto, tá? E aí a gente vai iniciar ela não mais com o nome da instituição. O nome da instituição vem somente na capa, na primeira folha. Na segunda, a gente inicia com o nosso nome, né, que foi a gente que fez o trabalho, em caixa alta. Tá? Depois, você coloca o título do seu trabalho novamente, tá? E se tiver subtítulo também, com espaçamento simples entre eles. Olha aí, ó. O nome de quem fez o trabalho na segunda folha. Dá um espaçamento. Lembrando que sempre tá aqui, ó, centralizado. Capa e contracapa é nessa seleção aqui, ó, centralizado. Aí, o nome do trabalho em caixa alta também. Se tiver um subtítulo, encaixa normal embaixo. Pronto. Em seguida, a gente tem que saber que tem que ter uma nota de apresentação. O que que é isso? Eu vou explicar de maneira breve, né, que tipo de trabalho que eu tô fazendo. Vou definir se ele é acadêmico, se ele é pra conclusão do meu curso, se ele é pra obtenção de nota, se é apenas uma monografia, né. E essa pequena apresentação, ela vai tá em tamanho 10, justificado e alinhado à esquerda, tá? Ou com a esquerda 7 centímetros, vocês não se preocupem com isso, tá? É fundamental que esteja nessa pequena apresentação o nome do professor, né, ou aquele que tá orientando no caso de trabalhos de monografia, né, de TCC. O que que é isso? É essa pequena apresentação aqui do lado, ó. Agora, você vai colocar, ó, cadê? Justificado, gente, é porque eu não coloquei no print ali. É essa opçãozinha aqui, ó. Onde fica tudo certinho. Só que agora, essa parte aqui é um pouquinho mais complicada de vocês fazerem, mas eu ajudo vocês mais fácil amanhã no CTA aqui de manhã. Quem tiver dúvida em fazer essa parte aqui, manda mensagem que eu vou fazendo junto com vocês no computador do CTA, que eu vou mandando, tá bom? Pra vocês aprenderem a fazer. No caso daqui, ó, a gente sempre... O testinho é mais ou menos o mesmo sempre, tá? A gente coloca que é um trabalho como requisito pra a obtenção de nota, né? Então, eu montei essa frasezinha que fica mais ou menos assim. Trabalho apresentado como requisito parcial, ou seja, faz apenas de uma parte, né, da nota. Para obtenção da nota na disciplina de metodologia. Lembra que eu falei lá que é muito importante, ó, por o nome do professor que está te orientando. Então, você coloca a disciplina e o nome do professor. Para obtenção de nota na disciplina de metodologia, que é administrada pela professora e o nome da professora. Tá? Pode ser o meu, pode ser outra professora que tenha passado o trabalho pra você. Então, sempre os trabalhos dos nomes da BNT, eles têm que ter isso daqui, ó. Como se fosse um resuminho sobre o que é o seu trabalho, quem que está passando, tá bom? Pra que ele vai servir? E por último, na contracapa, também, tá? A gente coloca ano e cidade que você está fazendo. Do mesmo jeito da capa, tá? Dá o espaçamento nas duas últimas linhas. Na penúltima, você escreve a cidade e o estado. Pula mais uma linha. Aí embaixo, você coloca o ano. Se você pular mais uma linha aqui, você vai passar pra próxima folha, tá? Então, é sempre no finalzinho. Aqui, a gente aprendeu como fazer a capa e a contracapa, tá, gente? Todo mundo conseguiu fazer aí? Tá faltando alguma coisa? Conseguiu, Leonie? Leonie, não tá nem me escutando. Cláudio, conseguiu? Eu não. Sim. Cláudio, assim, Leonie, ficou com dificuldade aonde? Na verdade, eu não consegui nem começar, mas outra hora eu tento. O que é que tu falou antes, mulher? Mas tu não conseguiu porque foi muito rápido? Foi, mas é que eu não consegui me achar ali rapidamente. Ah, tá. Não, mas aí tu pode voltar o slide. E se tiver dúvida, pode mandar mensagem amanhã, de manhã, que aí eu vou te auxiliando com o computador no trabalho aberto que eu fiz, aí a gente vai fazendo junto, tá bom? A aula vai ser mandada amanhã no grupo ou não? Assim que o rapaz conseguir me enviar, eu envio pra vocês no grupo, tá? É porque ele deu uma atrasada e aí ele tá meio aperreado, que ele faz, ele faz de todo mundo. Oi? O trabalho aí tem que entregar até quando? O trabalho eu dou o prazo até o dia da prova, tá? Então, até o dia primeiro, vocês podem estar enviando todos os trabalhos, não precisa correria não, tá bom? Bom, sobre esse assunto aí mesmo, né? O quê? O trabalho que a senhora tá ensinando a gente fazer é sobre esse assunto aí, né? Eu tô ensinando como configurar pra vocês fazerem o trabalho, tá? O primeiro que eu passei ontem foi um questionário sobre a parte teórica de ciência, tá? Que é o primeiro que vocês têm que fazer. E uma pesquisa de artigo científico que eu expliquei pra vocês como é que faz a pesquisa, né? Lá no site que eu enviei no grupo, www.cielo.org Aí, professora... Eu tentei fazer essa pesquisa e não consegui. Tu não conseguiu o quê? Achar o artigo, salvar o quê? Não consegui salvar. Tu procurou no celular ou no computador? No celular. No computador é melhor, é? No computador eu acredito que seja melhor. Mas aí, assim, a questão de salvar é só pra tu guardar o artigo que tu gostou. Porque tu vai usar o conteúdo dele pra tu montar o trabalho na hora da prova. Porque a nossa prova vai ser você montar um trabalho nessas normas com o artigo que você escolher, tá bom? Respondendo a Rayane. Vou mandar hoje de novo, tá? Rayane, o site. Mandei... Nem lembro quando eu mandei. Mas eu vou mandar de novo como é que faz a pesquisa. Aí você escolhe... Era pra fazer na terça-feira, ontem, né? Fazer a pesquisa de um artigo. E guardar. Tá? Mas você pode pesquisar, não precisa nem guardar, não. Tá? Só acha um artigo, um assunto que você goste. Que aí, no dia primeiro, no dia da prova, eu vou enviar pra vocês algumas questões, poucas, sobre a parte teórica. Tá? E a segunda parte, que é a prova de vocês, é montar um trabalho com o conteúdo desse artigo que vocês tenham gostado nas normas da BNT, tá bom? Aí, quem não tiver computador, por isso que eu vou fazer uma parte teórica e outra pra montar o trabalho, porque tem gente que não tem computador, tá? Então, aí você vai responder as questões, né, teóricas. E o trabalho, você pode fazer manuscrito, só que seguindo as normas da BNT e me informando o que que tá... como é que tá configurado. Por exemplo, você escreve o nome CTA aqui em cima e é senha de educação, tá, tá, tá. Aí você pode escrever de lápis ou de outra cor, assim, os centímetros que é pra tá distante, né, da margem superior, tá bom? Só pra eu ver que você conhece quais são as regras dos trabalhos, tá bom? Mas eu vou botar aqui pra tirar as dúvidas de vocês, tá? Tá?